Para de ficar falando que não viu e que não sabe Filha das amigas que comigo tem maldade Para, pensa, é só falsidade Calma, senta, te mostro a verdade Desce, relaxa, sobe, relaxa Desce, relaxa, sobe, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Vai relaxando Vai relaxando Vai relaxando Vai relaxando É agora que tu percebeu Foi aqui que aconteceu Só de olho nessa sacanagem Você se aproveitando cheio de maldade Desce, relaxa, sobe, relaxa Desce, relaxa, sobe, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Vai relaxando Israel, Lucero e Luiz Alu WS no beat Para de ficar falando que não viu e que não sabe Filha das amigas que comigo tem maldade Filha das amigas que comigo tem maldade Para, pensa, é só falsidade Calma, senta, te mostro a verdade Desce, relaxa, sobe, relaxa Desce, relaxa, sobe, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Vai relaxando Vai relaxando Vai relaxando Vai relaxando Vai relaxando Vai relaxando É agora que tu percebeu Foi aqui que aconteceu Tô só de olho nessa sacanagem Você se aproveitando cheio de maldade Desce, relaxa, sobe, relaxa Desce, relaxa, sobe, relaxa Relaxa, relaxa, relaxa Vai relaxando Vai relaxando Vai relaxando Vai relaxando Relaxa WS no beat Vai relaxa Vemовор shows Vamos lá Vai relaxando Vai relaxo Vem